Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim já com o reboco na cara, porque eu venho falar de lançamento. Chegou hoje pra mim essa caixinha da Contém, um grama eu nem abri, já fiz o reboco pra já testar aqui com vocês esse vídeo. Vamos abrir. Cadê a tesoura, meu Deus? Eu presto nem separar a tesoura pra abrir a caixa. Socorro, cadê? Aí. Abri a caixinha, nem sei se tô abrindo certo, se tô liberando tudo aqui dentro. Tomara que não venha quebrar, tô abrindo. Imagina, a pessoa chega aqui com a caixa e a coragem e as coisas quebradas. É muito azar, hein? Vamos lá. Nossa, caixinha difícil de abrir, hein? Vamos lá. Veio com um monte... Olha que gracinha, viu? Um brulhinho. Ai, muito linda. Já amei. É legal ver que essas coisas aqui, eu confesso que eu não sou muito fã desses negócios, não. Eu acho que é um cheiro ruim. Um tiraninho que põe no lixo. Põe no lixo. Veio uma paletinha que eu já vou abrir com vocês. Outra paletinha. E dois batons. Que custou a minha alma, gente. Mas vocês sabem, como eu gosto muito de maquiagem, eu falei, não. Esse vai ser meu. A gente trabalha pra isso. Vamos lá. Vamos abrir. Essa primeira paletinha aqui... Chama aquários. Essas são as cores. Eu tô tão ansiosa que eu não pudesse caber nem abrir. Olha isso, Brasil. Opa. Ó, pra isso. Que chiqueza. Vamos lá de suorte, gente. Porque a pessoa... Ai, é muito macio, ó. O roxo. Que é um roxo metálico. O verde também, que é metálico. Olha que macia. Pigmentação. Vamos de azul. Gente, essa paletinha. Me lembra muito uma paletinha bem antiga que tinha na Avon. Olha esse azul. Que lindo! E o branco. Que já tá esfareloninho. Ó. Olha esse branco. Olha pra isso, Brasil. Ele tem um brilho meio rosado. Que lindo! Essa é a primeira... Primeiro quartetinho. Eu devia ter pego um lencinho descido? Devia. Mas, vamos lá. Essas são as cores, ó. Do quarteto... Aquários. Lindas, né? Esse é o outro quartetinho com esses tons, ó. Que é o... Apoteótica. Lindo, né? O nome. Olha pra isso. Olha esse tom. Vamos lá. Vamos com esse dedo agora. Olha. Que coisa mais linda. Nossa senhora. Vamos no marronzinho. O marronzinho, ele é... Ele é mate. Acho que é a única sombra que é mate. Roxinho. Ó, pra esse roxo. Que isso, hein? E agora, a última cor. Que é esse... Marronzinho meio... Gente! Olha isso! Ó, dá pra fazer uma sombra misturando esse com esse. E esse com esse, hein? Hum! Dá até dó. De usar. Socorro. E agora eu vou mostrar pra vocês, ó. Essas são as cores. Olha que coisa mais... Olha essa sombra! Que coisa mais linda! Nossa senhora! Eu já nem sei. Eu já tô perdida. Já nem sei. Nem sei o que eu vou fazer. Esse batonzinho aqui é um batonzinho tipo uma caneta. A cor dele se chama Fortuna. É um rosa meio antigo, lindo. Nossa, maravilhoso, hein? Essa cor é muito linda. Bem curinha também. E vamos para o próximo batom. Que eu já quebrei a caixinha. Que é o Grito. Esse é o Grito mesmo. Olha isso. É um bafo mesmo de grito, gente. Olha isso. Nossa senhora! Tô... Enlouquecida já com esse batom, gente. Olha a cor desse batom. Batom de milhões! Já nem sei mais o que fazer. Já tô perdida. Não sei, bobo. Não sei nem por onde começar. Primeiro, eu vou pegar a fitinha. Que agora eu sou adepta da fita. Depois que eu vi que deu certo... Eu sou adepta da fita agora. Já passei base? Já? Esperem Deus que dê certo. Um... 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 Por que a fitinha? Pra ficar certinho, né? Um... Um... Ficar certinho a make. E não esfarelar. Vamos lá. Eu já nem sei, gente. Tô mais perdida. Nem sei o que que eu vou fazer. Eu acho que eu vou começar hoje com esse quartetinho. Vamos pegar um pincelzinho que deposita. E não sei se eu pego. Vou pegar o tom mais escuro que é o roxinho. Tchau. 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 E aí Que roxinho mais lindo! O bom desse espelhinho é que dá pra você ver certinho, ó, onde você tá depositando. Você não fica meio perdida. E agora, vamos pegar outro pincelzinho, pegar desse de depositar mesmo. Vamos no verde ou no azul? No verde, vai. E aí 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 Nossa, que verde lindo, ó Socorro! Vamos gastar pincel hoje, hein? Vamos pegar mais um pincelzinho. Não sei qual, não sei. De depositar acho que não tem mais nenhum. Vamos pegar um desse linguinha. Vamos pegar o azul. Então, queira... Vamos pegar o azul que o azul você quer ver o azul. Vamos pegar o azul. E aí E aí E aí E aí Vamos pegar o azul. Vamos pegar o azul. Obrigado. Obrigado. Gente, que sombra maravilhosa. Gente, tô muito chocada com essa sombra que linda. Nossa senhora. E agora nós vamos pegar um linguetinha. Desse pitinho assim, ó. E não sei se eu pego o azul, se eu pego o verde, se eu pego, acho que eu vou pegar. O verde pra passar embaixo. Vamos tirar já a pitinha? Pra vocês verem como que fica. Rancou a base? Rancou. Au, rancou até na alma. Mas olha que bonitinho que fica. É uma molestida nesse piso, que tá muito duro. Tchau. Tchau. E aí Aí aqui no cantinho, vou dar uma limpada nesse pincel aqui na mão mesmo E vou pegar o roxo Só pra dar uma finalizada Nossa, que sombra maravilhosa! Vou dar um pouquinho mais do rostinho aqui, ó Vou dar uma... Ai, eu amei, gente! Agora, pincelzinho Não sei se eu pego com o dedo mesmo, se eu vou colocar no pincel Vamos no pincel pra ver o que vai virar Branquinho, ó Vixe, pegou bem, hein? Meu Deus! Jesus! Jesus! Como iluminador, ele é meio rosado Igual o paletinho da Bruna Tavares Acho que eu posso até um pouco de mais Qualquer coisa eu vou passar um pozinho ainda Dá pra dar uma... Mas olha o brilho De medo E agora, o que nós vamos fazer? Passar um pó Vou pegar esse da Mari Maria mesmo Só pra selar embaixo E agora, o que nós vamos fazer? Pela pessoa só Me propôs Vou pegar um comaceiro E agora a gente pega um pincelzinho Desses Tô pra dar uma melhorada aqui onde ficou o adesivo Mas olha aqui Que perfeição essa sombra, gente Olha o iluminador do brilho Da sombra Vou passar até um pouquinho aqui no nariz É isso Paletinha... Paletinha aquários Da Contém o grama Nesse vídeo Vou gravar só a paletinha aquários E vou deixar a outra pra gravar no próximo vídeo Tá? Porque não vai dar pra gravar as duas Então, vamos lá Recapitulando Maravilhoso Hoje eu vou passar um batom Não sei se eu passo Acho que vou passar esse daqui Que tá convidando mais Que é o grito Batom Matte Velvet É um grito É um grito Deixa eu pegar só o espelhinho aqui É o grito de socorro mesmo Ai meu Deus Estraga não, mundão Pelo amor de Deus Que batom maravilhoso de passar, gente Que grito foi esse, gente? Ai, vou passar a máscara de cílios agora E finalizar esse vídeo Porque senão eu vou ter um colapso Vamos lá Então Corzinhas Batom Vou passar a máscara de cílios Vou passar A de Dona Bruna Tavares Porque já é um escândalo a parte Ela não é necessária tantas camadas E ela fica boa Sem muitas camadas Que é o que a gente ama, né? Vamos lá Eu tô gostando desse negócio de espelhinho, viu? Tá ajudando bastante A linguinha de fora pra quê mesmo? O bom dessa máscara é que ela define, tipo E fica bonito Isso Arranca os olhos mesmo Porra Ótimo Ok, vamos lá Então vamos lá Vamos lá Vamos lá E é isso, gente Eu vou finalizando esse vídeo por aqui Eu amei essas makes Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostam desse conteúdo Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like, seu comentário Beijinhos e tchau, tchau